Música Fala meu povo galerístico Eu pedi pra vocês ficarem até no final do vídeo Que depois do vídeo tem um pedacinho aí Que eu tô falando um negócio aí Eu pedi pra quem vê E eu pedi pra vocês comentarem alguma coisa aí Pra quem vê essa parte, tá bom? Então é isso aí, dá seta agora Que você vai virar pra esquerda, filho Então, pessoal, eu tô... Bom, vocês vão ver aí no final do vídeo Que eu falei o negócio Então, se quiser saber, vê no final do vídeo E quem gosta dos vídeos, deixa um like pra nós Ah, hoje eu não posso esquecer Eu vou falar no começo, né Porque tem gente que não tem pra se ressegar até no final Eu quero mandar um alô especial hoje Para algumas pessoas Que fazem parte da minha família E pessoas que eu gosto muito Pessoas que eu considero demais Pessoas, né, que ajudam muito a gente Porque tem gente que reclama da família, né Gente que fala, ah, fulano isso, fulano aquilo Não, nós lá na nossa família Nós fala também dos outros Mas nós fala na cara Nós fala certo Não tem... Nós não tem frescura, não Quero mandar um alô especial pro meu primo Ailton José de Oliveira Ele é casado com a irmã da minha mulher A Nilda A Nilda Rosa A minha mulher chama Neuza, né Ela é irmã da Nilda Tem a Nil Ah, eu gosto de coisar Também pra minha sobrinha Bruna Linda, maravilhosa Também pra minha sobrinha E a filhada Cíntia Rosa Pro meu sobrinho Maravilhoso Tá ficando um gato aí O resumo Vai ficar um cara legal Vai ficar um galãozinho moreno Vai ficar um titãozinho da hora Essa galera Ah, pro Giovanni também Pode esquecer de Giovanni Giovanni tá um cavalão já Giovanni tá grandão já Obrigado, viu, Gi Obrigado, viu, galera Vocês verem os vídeos aí E outro dia meu primo Tava comentando Isso no vídeo que eu gravei Mas eu não lembrava Eu faço tanto vídeo Falo tanta coisa E eu não lembrava Ele mostrou o vídeo pra mim Aí eu lembrei Nós conversamos Beleza Tá da hora Eu não sei se vê meu vídeo também Mas vamos dar um alô também Pra minha cunhada A Nilma Tem a Nilda A Neuza E a Nilma Tá Ela não vê meus vídeos Mas tudo bem Pro meu cunhado José de Deus Brito Pros meus sobrinhos O Ítalo E o Yuri O Ítalo é o grandão E o Yuri é o pititico Tá Então um grande abraço Pra vocês aí Obrigado por vocês verem os vídeos E sorte aí nesse vídeo Pra mim não tomar chuva, hein, negado É, porque eu tô vendo Lá na frente A coisa tá meio Tá meio trash, hein Tá meio coisada Eu tava com medo Porque eu tava fazendo Um programa ali O programa do caso de Bamba No verde nós vai No verde nós foi Tava fazendo um caso de Bamba ali Eu tava com medo Porque tava uma chuva lascada Truvão pra caramba Acabou a energia um monte de vezes O programa ficou fora do ar O pessoal reclamando Ai, eu pedi a música E não vou escutar Porque tá coisado Que Aí eu não posso fazer nada Porque lá na rádio Lá na rádio tem o no-break O no-break segura O nosso transmissor E os nossos computadores no ar Mas só que Que nem a internet Minha internet cai Eu até vou perguntar Pra os caras lá Onde tá ligado O negócio nosso da internet Porque a internet caiu também Então a internet Tem que estar ligado No no-break Pra não cair a internet Não cair o sinal da internet Que ela vem na energia, né Vem ali no roteador E caiu Mas beleza Deu pra segurar a peteca Pelo menos Quem escuta pelo rádio Mas de boa Quem escuta pelo rádio Conseguiu ouvir Aí depois caiu Mas Dá nada não Aí voltou Só que teve gente Que não escutou a música Pediu a música E não escutou o bagulho Olha Cura A minha tá coitada Eita Tá tudo O barulho Olha o barulho Eu tô falando verde Gente Vai com Deus Agora nós vai No verde nós vai No verde nós foi O cara tá entregando Eu não tô entregando nada Eu vou entregar Só eu mesmo Lá em casa Ai meu Deus do céu Eu vou fazer churradinho Aqui também coisa Gente Bom o que que eu vou fazer Não vou virar aqui não Porque eu tenho um carro Muito perto Não dá tempo De eu dar certo E virar E ele vai querer Trompar de mim Gente Dá um medo Andar no asfalto molhado Da moto querer Coisa né Mas se a moto Quer deitar no chão Aí complica Na minha vida Pessoal Pessoal O senhor da chuva Tudo Preparado Tá tão coisado Vocês olharem lá No horizonte Dá pra ver que A chuva não tá muito próxima Não Mas tá beleza Tadeu e alzando Tadeu e alzando Podia ir por outro caminho Hoje né Ah mas não vou não Não vou ou não vou Ó A laranja já tava No meio do caminho Então por isso Não coisou Pessoal Eu descobri um negócio É que Ai É dose né Peraí Por onde que eu vou Por onde que eu vou Ai caramba Por onde que eu vou hein Ah vou virar aqui mesmo vai O duro que A hora que eu descer aqui Vai abrir aqui A hora que eu subir lá Ainda vai tá coisado Mas tudo bem Eu faço os vídeos em 720p A 600fps Mas o meu programa Não tem Essa opção Na hora de editar Por isso que eu vi Ficou ruim Esse último vídeo que eu fiz Ficou branco pra caramba Não sei porque que o vídeo Ficou branco desse jeito Mas beleza Esse daqui eu tô gravando Em 1080 Já fiz a programação Lá no No Premiere No verde nós vai No verde nós foi Mas você viu Os caras ali também respeitam Foram tudo no verde também Os caras estavam aprendendo Ele tem um azarzinho Uns pedacinhos de árvore caídos Uns negócios Será que deu uns pobreiros por aí Eu tô achando Que coisou Todos os negócios Não achando uns gravetos Caídos no nosso caminho Tá tudo beleza O pé de goiaba Nasceu no meio Do muro de praca Então Mas o Premiere que eu tenho Ele não tem Como eu editar Em 720 a 60 Se os meus vídeos Ainda não tá Com a qualidade boa Eu quero Qualidade forte No meu vídeo Vou comprar uma câmera Pra gravar em 720 a 30 frames Por segundo Os vídeos ficam tudo Granulado Não Não quero nada Granulado Não O negócio tem que ficar Que nem Eu não sei Tem que ficar coisado Agora esse guia Eu tô filmando Em 1080 a 60 Eu espero que ele fique Com a qualidade boa Eu já falei de vocês Vê o vídeo até no final Que no final tem uma surpresinha Eu vejo que nós vai Eu vejo que nós foi Tem cabo USB Tem lend do celular Do iPhone Quando eu gravo Espero que eu não moeda Ai coitado Fizeram um prato Da arvinha Arvinha Opa No verde não é vai No verde não é vai Olha o Dai Eles não estão procurando Coisa pra arrumar Eles estão vendo Que pai A gente chamou Chamou o Dai Eu não chamei não Para mim Tem que ficar no Dai amanhã O cara vai lá Arrasar o coiso Deu 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 Essas ruas Aqui Eu vou falar a verdade Pra vocês Viu Essas ruas Tudo Coisada Ah o Giovanni gosta Do hashtag escuridão Imagina Eu vou passar No hashtag escuridão Mas agora tá clara Agora não tem Não tem problema E daqui a pouco Tem Corinthians e Flamengo Vai passar na Globo Só passa na Globo Só vou assistir Fazer o que Não tem problema Um dia eu quase atropelei Vocês não acreditam Que eu fiz um vídeo Que eu quase atropelei Um gatinho aqui Outro dia E depois não tô achando Um vídeo pra editar Eu nem sei se eu já pus No canal É tanto vídeo São tantas emoções Que nem fica tudo coisado O importante é que emoções Eu vou viver Ah pessoal Eu acho que de vez em quando Eu vou achar um título Assim que interessa Pra alguém Bah Mas é complicado É complicado E como é desse jeito Como é desse jeito Como eu falei Não Vocês veem no final do vídeo No final do vídeo Tem um negócio que eu falei Eu acho que vocês vão achar legal Ali tá escrito assim Ouro precisa do hospital das clínicas aberto Não do comércio fechado Não do comércio fechado Não do comércio fechado Precisam ver o velho da Havan Vem aqui Eu posso chamar você de velho Ou velho da Havan O careca Como é que é o nome dele Alguma coisa ruim Eu não lembrei nesse vídeo Então se alguém lembrar Eita Olha lá Tá vendo Eu falei pra vocês Caiu aqui Nossa Nossa Eita Ainda bem que vai de casa Não tem árvore Pra cair em cima de casa O bicho pegou grande Galera Não pode falar galera Nos vídeos do God Andou caindo As árvores Nada por aí Vocês acreditam que eu não almocei ainda Que hora que é Dá pra ver meu relógio Vamos ver se dá ver Não dá pra ver 3h26 Chegar em casa Eu vou almoçar Ali ó Eu vou almoçar Eu tenho que erguer aqui a perna Porque fica mohando a canela Opa O que é aquele ali Urubu Ai Passarinho que é aquele ali Passarinho Acauã Aparece duas acauã Não é acauã Aquilo ali É acauã É a ave de rapina Duas acauã galera Acauã 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 A lua cheia Clareia as ruas do capão Acima de nós Só Deus humilde Né não Né não Saúde Aqui ó Tem um problema Ali em cima Tem um lugar ali Que é aberto Tem tipo uma rua Que não acaba Ela não começa Não faz nada E a terra entra lá Ela vem descendo Olha lá Tá vendo Barreu tudo Gente Gente A coisa foi feia Olha a grama penteada Nossa Penteou a grama aqui Vou até dar uma volta Pra vocês verem Senão a gente passa correndo E vocês não vê direito Tá vendo Tá vendo a grama penteada aí Essa grama penteada aí Essa grama penteada aí É a enxurrada Que fez isso Esse cara não vai jogar lama Em mim não Tá vendo Essa grama Ela penteia Do jeito que essa água Vem aqui Ela traz essa terra Aí essa terra passa aqui Tem aquele boeiro ali Essa grama penteada aí É a enxurrada Que fez isso Esse cara não vai jogar lama Em mim não Tá vendo Essa grama Ela penteia Do jeito que essa água Vem aqui Ela traz essa terra Aí essa terra passa aqui Tem aquele boeiro ali Tá vendo Então Teneu Nossa senhora Deve ter raquete de tênis aí Deve ter cardaço de chuteira Do Neymar Deve ter tudo Qualquer coisa aí É embaçado O bagulho aqui É louco E uma vez Chuveu desse jeito Foi no muro ali Não chegou a derrubar o muro Mas o muro ficou marcado Quase um metro e meio De altura Aí depois fizeram um buraco No muro lá Pra água passar E ficou tudo coisado Mas vocês viram que a chuva Não foi mansa não A chuva foi Chuvidosa A chuva foi chuvosa A chuva foi chuvosa E eu tô com frio Não sabia que ia fazer Desse jeito Eu não lembro Se eu sair de casa Que tempo que tava Porque eu ia fazer um vídeo Mas o que aconteceu Olha o buraco Vamos ver se eu consigo Fazer a curva sem as mãos Tá vendo Tô falando pra vocês Que choveu pra caramba Não vai dar Porque tá cheio de pedra ali Deixa eu ver se não vem Vindo ninguém Tá vendo essas pedras aqui Vem tudo lá de cima Vixi Olha isso Olha lá Os caras também Outro dia É isso daí Tá vendo Eles roçaram esse terreno Aí o que que acontece O tempo O espaço fica livre Aí a enxurrada Vem e faz isso daqui Tem que ficar aveaco Tem que ficar esperto Não pode vir enxurrada Que cair aqui Que tem um monte de casa Aqui embaixo Aí dá problemas 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 Gente eu espero Que esse vídeo Fique bom viu Porque ficou meio grande Ainda bem que nós vamos Chegar sem salvos Não tô seco Mas sem salvos Amanhã eu tinha que ir Dependendo Bom amanhã não vai tá chovendo Amanhã vai tá de boa Linha do trem Hashtag escuridão Hashtag linha do trem É A enxurrada foi coisada mesmo Pode ser terra Pedra assim Pro meio da rua Imagina que a enxurrada Foi Alguma coisa Surpreendente Olha lá Não tinha que hora Que eu fui Que eu fui Para a rádio Tá vendo Embaçada Complicada Que tá frio Que que tá frio Gente Tem essas árvores Tem essas árvores aqui Elas nunca ficam retas Para cima Ficam sempre caídas Eu acho elas legais É o caso desse carro Espero que eu to enxurra Espero que eu to enxurra Outro dia Passaram o buraco aqui Ficou melhor pra passar um pouco Só um pouco também Parece que o portão de casa Tá aberto Tá mesmo Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pá, 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 pá Sincronizando A, a, áudio A, a, áudio A, a, áudio Ó, ok Ó, ok Ó, ok Ó, ok É, choveu Paradanar Estamos indo embora agora E temos que Não podemos Ochilar Porque senão a chuva volta E nós molhamos Ok Então deixa eu pegar aqui Tô gravando Eita O que aconteceu? Ok, vai Não Oxe Tá pegando Parou de gravar, será? Deixa eu ver aqui se tá gravando ainda Não, obrigado, vai Eeeh Fechar O duro que temos Olha Eita, mas já saiu o gol já No jogo do Framingo Tá gravando ainda? Cadê o tempo? Isso tá gravando Estamos gravando Escurece Não pode Por que que não escurece a tela Escureceu a tela Bom, eu tô gravando um som aqui no meu iPhone Tô gravando também aqui no Na câmera Na minha X-TREX Na X-TREX E tá frio Que choveu pra caramba Acabei agora Por causa de bamba Vambora, né? Aí eu percebi o negócio, viu pessoal Antes de começar o vídeo Que é tipo uns bastidores, né? Antes da gente Vou fazer de conta que isso daqui é o bastidores É um ensaio Pra hora que a gente for gravar Mas eu vou colocar isso aqui Mas eu coloco no final do vídeo Se alguém chegar no final do vídeo E ver isso aqui Depois Depois comenta aí Hashtag bastidores, tá bom? Porque é o seguinte Eu percebi que o meu O meu escapamento é muito alto Ele atrapalha muito as minhas gravações Eu consigo captar o som com Com qualidade Mas o barulho do escapamento Que embaça tudo Amanhã eu já vou atrás De um escapamento Desses modelos mais originais Da minha moto Que é da 99 Da 96, acho Até a 99 E é silencioso Ele quase não faz barulho Aí O vento já não é mais Não atrapalha pra nós Mas Esse escapamento Agora é a verdade Parece que choveu um pouco, né? Então Tá molhando o chão Caramba, rapaz Eu tava com medo De não parar Na hora de ir embora Verdade? É porque Olha ali Vem terra ali, né? De onde vem essa terra aí? Do lado de cima? Foi tão segura Daí ele Começa Tá vazando água Ah, verdade Esse ferro no pé aí, né? É Pode crer Eu vou ver se eu assisto ainda O Corinthians e o Flamengo E ver se eu não moio, né? É Acho que não Agora eu vou achar um Alô Ian Bom trabalho Tchau, tchau. Tchau.